Você que pode abençoar a vida do seu próximo, além de abençoar com oração, com conselhos, com palavras Abençoe o seu próximo também com alimento, tá? Pagando uma conta de água, uma conta de luz, um gás, qualquer coisa Ah pastora, mas eu tenho um pouco, mas dá pra tirar do meu Pronto, tire do seu, mas faça alguma coisa pelo seu próximo Nunca deixe de ajudar o seu próximo Lembre que Deus lá de cima tá vendo e é Ele que vai te recompensar Deus abençoe, quer falar alguma coisa, véia? Não, Deus abençoe Deus abençoe, Manassés, sempre ação Porque Jeová Deus, Ele é prosperidade, Ele é fiel aqui nesse ministério mais ainda Deus abençoe Meus amores, boa noite Manassés, como sempre, há 10 anos ou um pouco mais e não para, ó Aqui nós trouxemos algumas cestas básicas, tá certo? E também tem material de limpeza Tem alguns peixinhos que a gente achou na promoção de 10 reais aí A gente tá levando pro povo tilápia de 10 reais E tem material de limpeza, tudo que vocês puderem imaginar Então um beijo, Deus abençoe Acompanhe todas as minhas redes sociais Porque a gente sempre posta tudo que a gente faz para o Manassés Um cheiro, Deus abençoe Acompanhe todas as minhas redes sociais E aí 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 E aí